ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Efetivos de policiais militares equivalente ao existente em 44 municípios do interior do Amazonas está à disposição de autoridades públicas em Manaus. Greve geral das centrais sindicais de trabalhadores deve paralisar serviços públicos em todo o país nesta sexta-feira. Em Manaus, estudantes ficarão sem aulas. O protesto é contra a reforma da Previdência e cortes de verbas da educação. Em Parintins, foi garantido a vermelha as ruas da Ilha do Folclore para comemorar o Dia dos Namorados e lembrar a brincadeira de pular a fogueira. E no dia de Santo Antônio, procissão e a tradicional bênção dos pães na Capela do Pobre Diabo encerram os festejos em honra ao santo casamenteiro. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Quase 600 policiais militares trabalham hoje na segurança de autoridades e também na Guarda Patrimonial do Patrimônio Público. Esse efetivo é equivalente ao existente em 44 municípios do interior do Amazonas. Nas instituições, eles estão nas portarias e fazem o controle de entrada e saída das pessoas. Em estacionamentos, os policiais administram a segurança patrimonial do órgão público. Nesta quinta-feira, a nossa equipe flagrou um policial militar carregando um televisor em um dos corredores da Assembleia Legislativa do Estado. Uma mensagem do governo do Amazonas ordenou a distribuição de 571 policiais militares em 10 repartições públicas para atuarem na segurança de autoridades. O projeto foi aprovado e agora vai à sanção do governador. Uma das instituições que terá direito à segurança armada feita por policiais militares é a Defensoria Pública do Estado. Só aqui neste prédio, 26 policiais militares devem prestar o serviço. Apenas um parlamentar apresentou parecer desfavorável e votou contra a aprovação do projeto de lei. O deputado Serafim Correia, do PSB, é contra a sessão de PMs para órgãos federais, como, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Regional do Trabalho. Eu entendo que cada um tem que criar a sua polícia, a sua polícia patrimonial. A Assembleia precisa ter, a exemplo do que a Câmara dos Deputados do Senado tem, a sua polícia legislativa. Hoje, o Amazonas enfrenta um déficit de policiais militares. São pouco mais de 8 mil quando seriam necessários 15 mil, de acordo com a Associação de Praças do Estado. Em 44 municípios do Amazonas, existem apenas 554 policiais atuando no combate à violência. São 27 a menos do que os que atuam nos órgãos públicos. Em algumas cidades, como Codajás, no Médio Solimões, considerada a rota do tráfico, existem apenas 9 policiais. Na visão do deputado Cabo Maciel, do PR, a atuação dos policiais nessas instituições é necessária. Aqui nós precisamos fazer revista, nós precisamos proteger qualquer pessoa de ser agredida, pessoas de entrar armados no poder, quer seja aqui ou no Tribunal de Justiça. Portanto, há sim a necessidade de se ter. Um ponto defendido pela Associação de Praças do Amazonas é a contratação de segurança privada em instituições como o Tribunal de Contas e a Defensoria, onde não há movimentação intensa de pessoas. Para as demais entidades, a presença dos policiais é considerada importante. Tivemos casos de fuga de presos, de presos tentando fugir, tentando tomar arma de policial dentro do fórum. Inclusive, em um episódio recente, estou com pânico dentro do fórum Nauk Reis. E é necessário que se tenha uma segurança policial preparada para atuar. Será que é preciso tantos policiais assim? O dono de uma empresa está sendo investigado pelo Ministério Público do Amazonas por causar dano em uma área de preservação ambiental. Luiz Rodrigues tem os detalhes. É isso mesmo, o Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para apurar a responsabilidade da empresa Naverril e de seu administrador por causar dano e edificar em área de preservação permanente em Manaus. Conforme a portaria, o caso aconteceu na Avenida Brasil, no bairro Santo Antônio. A informação foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público e assinada pelo promotor de justiça. Foi determinado ainda que o encaminhamento de cópia integral do processo administrativo seja requisitado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Assim que seja cumprida a requisição pela SEMAS, o promotor determinou também que seja solicitado ao Núcleo de Apoio Técnico a realização da perícia no local. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Luiz. O relator do projeto da reforma da Previdência deixou hoje os institutos estaduais e municipais fora da proposta que será analisada na Câmara Federal. A decisão empurra para os deputados estaduais e vereadores o desgaste político de fazer as mudanças que vão afetar servidores públicos. Relator da matéria, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, retirou do projeto modificações nos institutos de Previdência dos Estados e Municípios. A discussão atual em relação à PEC é a inclusão ou não de estados e municípios na reforma da Previdência, assunto que tem dividido opiniões entre vereadores e deputados aqui do Estado. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputados comentaram as repercussões da reforma. Ou nós caminhamos para uma Previdência única, com regras únicas, ou nós vamos ter grandes problemas. E na Câmara Municipal de Manaus, os vereadores estão divididos sobre o tema. Uma reforma da Previdência, se for para fazer, eu sou a favor, mas que faça para todos. Muitos parlamentares não querem se envolver devido às eleições que estão chegando aí, que estão vindo aí. Então, votar a favor hoje de uma reforma da Previdência é mais tarde anular alguns votos. O Amazonprev, responsável pela Previdência dos servidores do Estado, hoje atende cerca de 33 mil pessoas, entre pensionistas e aposentados. As finanças do órgão estão em um déficit de mais de 286 milhões de reais. Já a Previdência do município, a Manaus Prev, está em ordem. Olha, e ainda falando da reforma, nos seis primeiros meses deste ano, explodiram o número de pedidos de aposentadoria aqui no Amazonas. Foram mais de 11 mil trabalhadores do regime geral, o do INSS, por exemplo. Já no Amazonas Prev, o número saltou de 100% nos cinco primeiros meses deste ano. Os mais apressados são os professores, que também são os mais atingidos pelo projeto do governo federal. E amanhã, a greve geral das centrais sindicais de trabalhadores deve deixar mais de 300 mil alunos sem aulas na capital e no interior do Estado. Serviços em agências bancárias também devem ser prejudicados. Os alunos foram pegos de surpresa. Você sabia que amanhã não vai haver aula? Não, até onde eu sei, até aula normal. Mas por que não vai ter aula? Por causa da greve geral amanhã, não só em Manaus, mas em todo o Brasil. Estava sabendo disso? Não, não sabia disso. Não tinha mandado nenhuma informação. A greve deve atingir principalmente as escolas das redes municipal e estadual de ensino. Mais de 300 mil alunos podem ficar sem aulas aqui no Amazonas porque os professores também devem cruzar os braços em protesto. Em todo o país, as centrais sindicais criticam a reforma da Previdência. Nesta sexta-feira, o ato também vai ser contra os cortes na educação, nos investimentos sociais e de moradia. A gente pode aprovar um texto que tira a questão dos professores, tira os velhinhos, tira a capitalização, mas depois uma outra reforma vai ser aprovada, porque aí vão se regulamentar aqueles pontos que foram aprovados. Então, para nós, isso é ruim. Um dos principais pontos discutidos é a aposentadoria. A proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo prevê idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. O projeto de reforma da aposentadoria é a pessoa que tem que trabalhar 40 anos para se aposentar integralmente e isso poucas pessoas vão conseguir chegar a essa aposentadoria integral. Uma pessoa que começa a trabalhar com 25 anos, dificilmente ela vai conseguir se aposentar com uma aposentadoria integral no valor integral do seu salário. Além das escolas, os atendimentos nas agências bancárias também devem ser prejudicados aqui em Manaus. Petroleiros devem se manifestar em frente à Reman às seis da manhã, mas as principais manifestações devem acontecer em praças públicas, no centro da capital. Assunto polêmico. E veja a seguir. Homem é preso depois de se passar por funcionário da Assembleia Legislativa e aplicar golpes em site de vendas. É daqui a pouco.